A CIDADE NO BRASIL E como se sente nesse modelo? Eu gostei, mas não tanto quanto quando eu vi o outro. Você gosta mais dessa rodada de princesa? Mamãe, o que achou? Eu amei as costas, achei deslumbrante, mas acho que decai muito aqui, na parte da frente. Vovó? Eu gostei. Você gostou mesmo desse? Sim. A minha avó pareceu muito feliz com esse vestido. Ela me fez sentir que eu deveria gostar mais dele, mas acho que não. Eu acho que é muito maduro. Acho que precisamos de algo maior. Não, eu gostei desse. Gostou? Mas... Imagina o Davi parado ao seu lado com uma saia rodada assim. Esse vestido não é o ideal pra mim, não caiu bem, é muito maduro. Mas minha avó simplesmente amou. E a última coisa que eu quero nesse mundo é decepcionar minha avó. Quando se trata de comprar o vestido de noiva, falta confiança em Yasmin. Ela procura orientação na sua comitiva. Certo. Nossa. Você queria brilho e você queria ralo de peixe. Estou sem palavras. Todo mundo disse não para o vestido de baile. Então o Sue está vendo como o modelo sereia se sai. Mesmo ele sendo um pouco acima do orçamento. Yasmin, o que você acha? Nossa, é incrível. Nem consigo acreditar na linda modelagem que ele tem. Amei todos os detalhes. Vamos mostrar com o pessoal? Com certeza, sim. Segundo vestido. Que linda. Ai meu Deus, esse está lindo. Você está incrível. Também acho. Amei. Esse vestido é absolutamente deslumbrante. Me dá uma silhueta que eu não sabia que tinha. Eu estou sem palavras. Você está chorando. É. É muito mais emocionante do que eu pensei que seria. Amei. É tudo que eu sempre quis na minha vida. Eu sinto que tenho uma conexão com ele. Agora, vire-se e mostre para a família. Ah, nossa. É lindo mesmo. A forma como o busto mostra ela, ela tem um corpo violão. Ela tem, ela tem. O vestido está mostrando isso. Eu amei a saia e tem muito brilho, como você queria. É lindo. Mamãe? Lindo. Uma opção. Eu não acho que seja o ideal. Uma opção? Você não acha que esse é o ideal, então? Eu só não sinto que é esse. Eu murchei depois de ouvir a opinião da minha mãe. Ela parece uma noiva nele. Eu não sei. Não acho que vou achar outro vestido que faça eu me sentir assim. Sua mãe não amou. Isso significa que não o ama mais também? Afinal, ainda é o meu casamento. É decepcionante, mas não acho que tirou o meu amor pelo vestido, não. Tudo bem. Bravo, Yasmin. Bom para você enfrentando sua mãe e se mantendo fiel ao que você quer. E quanto custa esse vestido? Ele é um soffietoli e custa 2.570 dólares. É um pouquinho salgado. Não acredito no preço. Meu estômago revirou. Eu ainda não sei. Eu ainda o amo. Não consigo parar de amá-lo. Pode justificar o preço? É uma decisão difícil para mim. Claro que posso. É meu casamento. A maneira como me sinto nesse vestido não tem preço que pague. É isso que eu queria ouvir. Yasmin assumiu o controle da sua consulta e está se satisfazendo. Estou sem palavras. Ai, você está uma noiva linda. Mamãe? Ele é maravilhoso. 100%. Estou encantada que todo mundo tenha gostado. Estou super, super feliz. Então, Yasmin, esse é o seu vestido ideal? É o meu vestido ideal. Meu noivo se chama Sanjay. Estamos juntos há 7 anos. O Sanjay é cuidadoso, é muito tranquilo e é uma coisa boa porque ele me deixa calma e relaxada. Olá, meninas. Geraldine? Olá, sou a Kate. É um prazer. Oi, é um prazer. Eu que vou ajustar o seu vestido. Quando é o casamento? Daqui a 6 semanas. E você está preocupada com a prova do vestido? Eu preciso de alguns ajustes porque o vestido estava grande em mim. Eu sou complexada por ser magra, então eu estou preocupada com o caimento do vestido depois de ter emagrecido um pouco. Geraldine, pode vir comigo? Vamos até a sala de ajustes ali e provar o seu vestido. Tá bom, legal. Espero que fique perfeito. Muito bem, lá vamos nós. O que você achou? Eu estou preocupada porque eu acho que o estresse de organizar o casamento me fez perder um pouco mais de peso. O vestido está meio grande. Eu estou bem nervosa agora. Quero que tudo fique perfeito. A Tanisha ficou arrasada. Ela amou o vestido, mas é só uma amostra e o tamanho é pequeno. As meninas não conseguiram ignorar isso. A Tanisha deve gostar muito desse vestido. É justo, tem o decote em coração e eu acho que vai ficar lindo nela. E tem esses cristais também. Esse vestido é de parar o trânsito. Ela queria um vestido mais impressionante e esse vai deixar todo mundo de queixo caído. O que acha do vestido? Eu acho que vou ter que provar para ver como ele fica no corpo. Eu estou olhando para o vestido e pensando... Uau! Ele é exatamente como eu me imagino andando até o altar. Vamos mostrar para elas. Esse vestido é simplesmente lindo. Eu estou muito empolgada para experimentar, mas eu estou com medo delas não darem uma chance para ele. Terceiro vestido. O que acha? Simplesmente amei. Ele parece mais com um vestido de noiva. O corset é incrível. Eu adorei porque ele não tem muito brilho, ele é muito simples. Eu adorei o caimento do vestido no corpo. Ele me deixou com um corpão que eu nem sabia que eu tinha. E coube! Eu estou tão feliz que ele coube. Vamos ver o que acham. É muito importante para mim que elas gostem do vestido porque eu o amei. Tcharam! Esse vestido é muito bonito. Ele é lindo. Eu amei os detalhes da saia. Emma, o que você acha? Eu simplesmente amei. Ele valoriza o seu corpo, está perfeito. É muito importante para mim que a Emma goste do vestido. Ela é minha melhor amiga, é minha dama de honra. Mesmo escolhendo o vestido de baile, ela gostou. Eu estou muito feliz. Quanto custa esse? Esse vestido é do Justin Alexander e o preço dele é 1.500 dólares. É muito barato. Mentira! Eu posso experimentar ele com o vento? Eu vou lá pegar um. Estou feliz porque todo mundo vai imaginar como eu vou ficar no dia. Eu acho que ele é muito bonito, principalmente porque serve. Tenho mais uma pergunta para fazer para você. Esse é o seu vestido ideal? Esse é o meu vestido ideal. Como eu sou muito complexada com o meu corpo, eu não achei que fosse encontrar o meu vestido ideal. Oh, que ótimo! O casamento tem duas partes. Uma cerimônia vai ser em Cyprus, em Afrodite Hills. E depois vamos voltar à Inglaterra e a recepção do casamento será em um celeiro. Vai ser bem rústica, chique e desconstruído. Eu mal posso esperar. Me conte sobre o homem da sua vida. O que ele faz? Trabalhamos em gestão de varejo. Maravilha! O nome do meu noivo é Ashley Thomas e nos conhecemos no trabalho. Ashley estudou com meu irmão e nunca tínhamos nos visto cara a cara. Ele era um pouco machão, meio metido. Aí nos conhecemos no trabalho e minha opinião sobre ele acabou mudando. E até que preço você gostaria de pagar? Entre 2.400. Ah, tudo bem. E quanto ao modelo? Você é jovem, ex-guia. Eu quero um vestido justo. Certo. Decote nas costas. Minha mãe gosta de chamativa cumprida. Oh! Minha mãe tem uma habilidade inotável em tentar influenciar a decisão dela, impondo assim a sua vontade. Acho que a mamãe gosta desse aqui. Ah, viu como adivinhei? Eu gosto... É muito colante. É. É leve, é um belo cetim, bem leve. Tem um estilo sofisticado e ficaria fabuloso nela. Tem uma cauda vistosa. Vamos escolher uns vestidos que a mãe goste, mas vamos começar pela escolha de Elle May, mesmo que esteja acima do orçamento. Adorei as costas. É. Acha que a sua mãe vai gostar desse? Ela não vai gostar do decote. Ela não vai gostar do decote, sim. Vamos mostrar pra ele? Sim. Tá. Primeiro vestido. Você consegue, querida? Obrigada. Nossa! Eu gostei muito do corte. É. Gosto da cauda. Não é bem de noiva? Sim, com certeza. Era isso que eu tinha em mente. Ótimo. É. Está bem. Eu gostei desse vestido. É exatamente o que eu queria e é muito, muito bonito. Então, mamãe, o que acha? Eu gostei. É? Mas? Mas não amei. Eu não gosto do decote. Isso pode ser feito facilmente com uma varinha de condão. É. Eu não sei se gosto da parte das coxas. O que? Só porque dá pra vê-los? É. Eu agradeço sua opinião sincera, mas nunca é legal ouvir algo ruim de nós mesmos, né? Vamos pedir a opinião de um homem. Fica bem, você. Mas eu não escolheria. Como irmão, a gente não quer ver a irmã usando roupa com muito decote. Por isso, talvez uma gola rolê fosse uma boa substituição. Você leva em conta a opinião dos presentes ou não? Quero que gostem do vestido tanto quanto eu. Então, esse não deu certo. Pode sair. Ellie May gostou do estilo simples que experimentou. Mas a família descartou. Agora, está sofrendo a pressão da família e vendo a escolha da mãe. E aí, como se sente nesse? Não, não. Não? Minha preocupação com o meu vestido de noiva é que tenho só 20 anos. Eu não quero parecer estar com o vestido de noiva da minha mãe. Eu quero que seja sofisticado e combine com minha personalidade. Segundo vestido. Você consegue? Obrigada. Nossa. Foi uma entrada e tanto. Esse é o vestido de noiva que a mãe gostou e amou. Como se sente? Eu não gosto. Você não gosta? Não. Tudo bem. Acho um pouco exagerado e pesado. Acho que ele me engole um pouquinho, sabe? Mãe, você queria cinderela e queria com armação. O que você achou? Ela sempre foi bem magra e elegante. Então, ela não precisa usar um vestido completamente exagerado. Não, eu concordo. Ela não é a Ellie May. Ainda bem que concordamos. Você achou que ia ser uma luta, não achou? Não é o vestido certo, é? Não é esse. Não é o vestido certo. Não é o vestido certo. Não é o vestido certo. Obrigado.